Eu vejo aquele rio a deslizar Vai a minha embarcação Pendulando com o tempo E tendo igual destinação Para quem anda na barcaça Tudo, tudo passa Só o tempo não Passam paisagens furtador Passa e repassa Ao mesmo tais No mesmo instante Eu vejo a flor Que desabrocha e se desfaz Essa é a tua música É a tua respiração Mas eu tenho só Teu lenço em minha mão Olhando o meu navio O impaciente capataz Grita da ribanceira Que navega para trás No comércio Eu vou sombrio Cabeleira derrapar Pela água do rio Que é sem fim E é nunca mais Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A CIDADE NO BRASIL